E aí galera do Cão, beleza? Queria começar esse vídeo falando sobre duas coisas importantes que eu esqueci de falar no outro vídeo Então o sorteio vai ocorrer no dia 24 de dezembro, véspera de natal E o ganhador será anunciado no vídeo seguinte A outra coisa é que o canal está passando por algumas reformas aí de edição e tudo mais E às vezes a gente acaba passando uma semana sem colocar vídeo Mas continue com a gente, os vídeos vão estar sempre aí E é muito importante que vocês continuem mandando comentários Falando o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando Deixando like, adicionando favoritos Tudo isso pra melhorar o canal cada vez mais, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um cachorro dar a pata É um comando que todo mundo gosta de ver o cachorro fazendo E é bem legal E é isso aí, chama a vinheta e vamos aprender como fazer pro cachorro dar a pata pra gente Galera, e no seu dog no Traducão dessa semana O ganhador foi O Texas Não confunda com A Texas É esse aqui Esse filhotão bonitão brincando com a bolinha aí Ele tá com 3 meses, é um bebê E ele veio lá de Vinhedo, São Paulo Parabéns João Vitor pelo filhotinho que você tá Ele é muito bonito Filhote é tudo de bom E continua acompanhando o canal pra ele crescer bem educadinho aí Sem fazer muita besteira Sem fazer muita molecagem E aprender uns truques bem bacanas Beleza? Galera, e pra foto do seu cãozinho aparecer aqui no Traducão É muito simples Mande a foto Com todas as informações Nome, idade, raça O nome do proprietário E o local onde vocês se encontram Você pode enviar todas as informações por mensagem Lá na nossa fanpage no Facebook A foto que obtiver mais likes Aparece aqui É muito simples E vem participar do cão em você também Outra coisa que eu queria falar pra vocês é Ano novo está chegando Fogos de artifício também Se o seu cachorro sofre muito nessa época Devido aos barulhos Assista o nosso vídeo de Como acabar com esse medo de fogos de artifício E comece a praticar hoje Pra que assim na época dos fogos de artifício Ele fique tranquilão Beleza? Vamos começar o vídeo então Bom Pra você começar a ensinar o seu cão a dar pata Você primeiro tem que selecionar um petisco Que ele goste muito Que é esse aqui Que ele tá louquinho pra pegar E fracionar em vários pedacinhos Porque vai ser uma repetição muito grande Lembrando galera que pro seu cachorro aprender um truque novo Você vai precisar de paciência e repetição Muito 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 Bom a ideia do dar a pata É fazer com que o seu cachorro se encontre Impossibilitado de pegar um petisco Que nem aqui E fazer com que ele lute E fazer com que ele lute pra conseguir pegar esse petisco Ele vai usar O nariz A boca E a pata Assim a hora que ele der a pata pra você A hora que ele tentar pegar com a pata Você vai dar o estímulo pra ele Você vai dar o reforço pra ele Desse jeito Aí você pode começar a fazer repetidamente esse movimento De você dar o petisco Ele ter o problema E colocar a pata em você Aí você pode começar a introduzir o nome do comando Dá pá Dá pá Dá pá Isso Dá pá Dá pá Isso Muito bom Lembrando que todo movimento que ele fizer certo Você tem que recompensar com o petisco Dá pá Isso Nesse momento você pode usar um clicker Você pode usar sua boca pra fazer um barulhinho Pra ele conseguir associar que aquilo lá é a coisa certa Galera, é muito importante lembrar Que você não pode ficar forçando Tentando pegar a pata dele E falar que isso é certo Que ele vai demorar muito mais pra aceitar Que aquilo lá é o movimento certo Entendeu? E é isso aí galera Espero que vocês tenham aprendido Espero que vocês consigam ensinar pro seu cachorro Esse truquezinho novo Lembre-se Qualquer ensinamento pro seu cão É resultado de paciência e repetição Não desista Não desestimule seu cachorro Essas são as chaves pra você conseguir fazer com que seu cachorro aprenda Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da Traducão Não esqueça de divulgar pra seus amigos No Facebook A ideia é que o maior número de pessoas consiga aprender E ensinar pro seu cão Essas coisas que eu tô passando pra vocês aqui no canal Certo? Até a semana que vem com um novo vídeo E é isso aí galera Traducão de cão pra dor Falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma